Estamos de volta aqui em Red Dead Redemption 2 e dessa vez mais um item raro que eu vou mostrar para vocês que é a machadinha dupla corroída. Está nesse lugar aqui de Anisburg aqui ó, só para vocês saberem onde é que está a cidade, em cima no mapa à direita e exatamente aqui ó onde a gente está vamos lá está fincada nesse tronco aqui ó L1 para pegar e mais um compêndio atualizado aí galera, a machadinha vamos ver aqui certinho o nome machadinha dupla corroída uma machadinha rara com a lâmina dupla enferrujada um lado afiado para retalhar e cortar e um lado cego para rachar lenha essa arma branca foi encontrada em um toco de árvore na mina de Anisburg na Serra Hanouk e foi gasta pelo clima com o passar do tempo essa machadinha também pode ser arremessada então mais um item aí de arremesso que a gente tem na nossa na nossa lista aí de coisas né mais um vídeo como esse de itens raros é só ficar ligado aqui no canal a gente tem vídeo todos os dias até o próximo galera valeu tchau 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 tchau